Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São as emoções do mata-mata Vamos descobrir quem avança para as quartas E quem fica pelo meio do caminho Um erro pode custar a vitória Mas se defender o tempo todo Pode ser uma estratégia completamente equivocada A Inglaterra Escalada No gol, Pick 4 Stones entra com Maguire Lá atrás na zaga Foden vem para o jogo Como Caio saca, jogando aberto E o furacão, Harry Kane Fecha a escalação no ataque Para quem não sabe A Inglaterra foi uma das principais causas Da introdução da tecnologia Da linha do gol, Caiova Exatamente Na Copa do Mundo de 2010 O Frank Lampard marcou um gol Em que a bola bateu no travessão Entrou muito E voltou para trás da linha O gol foi invalidado E aí a discussão sobre a tecnologia Da linha do gol Foi retomada Do outro lado A escalação também confirmada Tá na tela O time entra em campo No clássico 4-4-2, Caio Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe O resgate da dupla de ataque Procurando a tabela Como era antigamente Com Romário e Bebeto Rivaldo e Ronaldo Grandes duplas Que fizeram parte Da história do futebol brasileiro Que chance É o game Gol Vale rever como Harry Kane Ganha a jogada em cima da marcação E no mano a mano Matador Harry Kane Não deu chance pro azar Bateu firme pro fundo do gol Eu confirmo Placar 1 a 0 Bola com o Saka Mendy Dá o bote Retoma a posse da bola E a juíza para o lance Falta marcada Tenta segurar Tem sobra Morre a jogada Não rendeu Vem o fácil Pega sem dificuldade Arrepia a bola dali Leu bem Se posicionou E cortou a bola Teve falta Vamos com a lei da vantagem Bora com o Saka Rouba limpo Para acabar com a festa Sabali Sabali Bom corte Leu bem o lance A Inglaterra A Inglaterra pode avançar pelo lado Tá vazio Tira a Coulibaly Do jeito que dá Falta bem marcada A jogada dura Pode vir o cartão Nananina não Volta aqui Achou que ia escapar Subiu O amarelo Depois do lance Sabali Bola para o Diata É a Redesu Boa interceptação Tava de olho Ligado Harry Kane Parecia bom Mas não conseguem Dar sequência ao lance Bola para o Diata Bola aí Diá Atento no lance Intercepta E mata o ataque Bola para o Kane Taranela o goleiro Para defender Harry Kane Trabalha bem Mendy Agora com Bellingham Mendy Ligado no lance Mendy Aplicada a lei da vantagem Segue o jogo Aposta de bola Muda de lado Harry Kane Tem espaço Para avançar Pela lateral Afasta O cruzamento Lanzera Perigoso É agora Para o gol Salva a defesa Caio E essa é para comemorar Como gol Vilani Salvou o time Foulden com ela Para fora Que perigo Que chute foi esse Bola aí Bola aí É de ar Atenção Boa Bola em Diata Gol Eles conseguem Empatar O jogo Na hora Eu até achei Que pudesse Estar impedido Vilani A enfiada De bola Foi na medida E cara a cara Bateu colocado Para o fundo Do gol Aí foi só Correr para o braço 1 a 1 No placar Jogo aberto Númer 18 Ismela Sarr Um desarme Na defesa Sem falta Vamos ter mais Um minutinho De bola Rolando aqui Trila o apito Pela última vez Na primeira etapa Aqui no Albayt Stadium Intervalo de jogo Segundo tempo Segundo tempo Vamos nessa EA Sports Mostra para você Até aqui Tudo igual no placar Na boa Na moral Carrinho limpo Só na bola Vai para frente A Inglaterra Puxa o ataque Sar Chega bem Na bola Manda para a lateral Pula Bula Bula E de ar Bate para o gol Carimba Defesa Palmas para ele Cortou bem o passe Mendy Sobe a Inglaterra Quero ver o ataque Retoma na área Boa, boa para a defesa Sobra campo pelo lado Da lateral corta Vem para o meio Olha só a defesa dele Vamos ter escanteio Pode sair o gol para desempatar o jogo O jogo está parado Vem a alteração Levanta para a área Afastou o mal O cruzamento A bola ainda está viva Morre a jogada Não rendeu A posse é deles Mendy Bom corte Mal no carrinho Que falta é essa Cartão amarelo Foi bem Para não perder O controle do jogo Palmas para ele Interceptou bem o passe Sabali Kulibali Bula aí Faltou capricho Garotão Deu de graça Opa Dividida Não foi legal A arbitragem Pega a falta Pega Pega a pick for Rice Bom interceptação Ele leu bem a jogada Bola para o Diata Dá para sair O contra-ataque Vem contra-ataque Bagunça na defesa Saiu pela linha de fundo É escanteio Atenção Vem a alteração em campo Escanteio Está na área Não conseguiu afastar Segue o lance Com a bola Rice Boa leitor do lance Corta bem o passe Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Para acabar o jogo Faz o desarme Cede o arremesso Cruzamento sem perigo Bola para a defesa Pega o goleiro Milagre dos minutos finais Salvou a pátria Vilani O placar segue empatado Aqui Não falta muito É falta Jogada dura Os jogadores pedem amarelo Sobe a placa O técnico muda duplamente De uma vez só Corta a zaga Mata o ataque 40 Do segundo tempo Eles precisam do gol Descem para o ataque Para tentar a vitória No final E eles perdem a bola No ataque Passa errado Lateral marcado Palmas para ele Cortou bem o passe Desce com opção Para o passe A bola muda de lado Final dos 90 minutos Teremos pelo menos Mais 30 de bola Rolando na prorrogação A pita arbitragem Começa A prorrogação Serão mais 30 minutos Quero ver Geir Chega bem Para retomar a posse De bola na defesa Em Inglaterra Avenida aberta Na lateral Antecipe Corta na área Tem espaço Pode armar o contra-ataque Perdeu A chance era boa A chance era boa No contra-ataque Grealish Grealish Pega parcialmente O goleiro Tem rebote Agora foi Só que não Roubada a bola Pressão na defesa Funciona Incrível Pega o goleiro Do cara a cara E para mim O mérito é todo dele Se antecipou muito bem E fechou o gol Bateu curto Por ali mesmo Mandou na primeira trave Afasta O cruzamento Lanzeira Perigoso Cruzamento Perigoso Afasta Da linha Defesa Pro gol direto Defendeu O goleirão Foi buscar Gol Gol Verou na área Tentou Afastar A bola cruzada Errou Tem perigo De muito perto O atacante Fuzila O goleiro Pega O tempo de reação Era mínimo Mas ele chegou Na bola Defesaça Afasta Mal O cruzamento Tem ataque Ainda E acaba O primeiro Tempo Da prorrogação Daqui a pouquinho Os últimos 15 minutos E a arbitragem Apita Segundo Tempo Da prorrogação 15 minutos Finais Calum Wilson É pra desempatar Atenção Defendeu A bola Tá viva Rashford Rashford Para Na marcação Na hora H Caio Corte Providencial Gol Tava certo Salvou A pátria Instantes Vem mais um Ataque Tá tudo Igual Aqui Manda direto Passa Direto Pra fora O goleiro Ficou pregado Só torcendo Caio O famoso Golpe de vista Mas ele deu sorte Vilani A bola passou Muito perto Segue com a bola Segue com a bola No ataque Olha só o desempate Arrepia A chance Era boa Wilson Wilson Boa defesa Ele foi buscar Escanteio Empatado O jogo Falta pouco O gol pode decidir Tava ligado Tava ligado Pra afastar O escanteio Tá com o Walker Defendeu 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 Meu goleiro Escanteio Tá na área Ele trava A Pitone É pênalti Vai bater Pra passar A frente De novo Gol Gol Tranquilidade Bola pro fundo Do gol Ele converte Olha no replay Onde essa bola Entrou Tem que ter Muita confiança Pra bater um pênalti No ângulo Assim Vamos pro jogo Tem mais bola Pra rolar Fim de partida Dramática Tão na frente Mas não pode Bobear Quero ver Enfia a bola Atenção Defendeu O goleiro Cresceu Pra cima E levou A melhor Foi bem Demais Vai bem Vai bem o goleiro Defende Escanteio Falta pouco Olha a chance Pra liquidar O jogo Atenção Cobrou Joga na área E marcou E é pênalti Penalidade máxima Penalidade Pra matar o jogo Defendeu Atenção Tá em jogo E é isso Acabamos aqui Fim de papo Por aqui Pra comemorar A sobrevivência No mata-mata Depois de um jogo desses Não dá pra dizer Que a classificação Não foi merecida As duas equipes Estão de parabéns Pelo espetáculo Mas ganhou o time Que conseguiu Suportar melhor O esforço De jogar 120 minutos O esforço Obrigado O esforço E o que O esforço O esforço Ótimo Obrigado 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 Obrigado.